Olha aí pessoal, kit, está terminada a parte de baixo, uma coisa que eu descobri é que a versão 6x6 não tem a hélice do anfíbio, o anfíbio é só 4x4, ele tem interior, mas eu ainda não decidi se vou fazer o interior, vou passar para a parte de cima agora e assim que eu terminar ele, não sei se eu vou fazer o interior, se eu não fizer eu termino rápido, aí já vai para a tinta, eu vou aproveitar e vou pintar ele junto com o Bedford, um abraço.